Rapaz o Luffy tá tão apelão nesses últimos dias, mas dessa vez ele tá querendo dar uma de Thor, ele tá simplesmente controlando os raio e conseguindo até fazer o Kaido correr, não duvido de mais nada, talvez mais pra frente apareça um Thor pra bater de frente com o Luffy quando ele decidir se tornar o rei do trovão. E se você quer rever mais cenas como o estádio One Piece, clique em um dos vídeos que está na tela, valeu!